Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, a gente vai tá falando aí a respeito de novos eventos que chegaram aqui É, não sei o que falar, luzes do destino, algo assim Hoje, dia 9 de outubro, agora são mais ou menos por volta das 6 horas da manhã, 7 horas, mais ou menos o horário que eu tô gravando esse vídeo Eu perdi um pouquinho do horário, que era pra ter gravado 4 horas, mas não deu tempo, cara, da manhã Mas estamos chegando aqui pra trazer pra vocês Se você ainda não entrou no Free Fire, você vai saber o que que tá chegando de novidade aí E como que funciona o evento luzes do destino Que é esse evento que chegou aqui, galerinha Vamos nós, vamos nós, vamos lá Galerinha, esse evento é muito da hora, tá? Mas tem umas pegadinhas aqui nele, mano Então vamos ficar atentos aí pra explicação do evento Pra você não vacilar e perder aí, tá? Vamos lá Nesse evento, ele vai de hoje até o dia 15 de outubro, tá? É o período da duração desse evento E nesse evento aqui, as skins principais são essas duas aqui, tá? É, abóbora aqui, não sei o que lá E essa outra mulher aqui, que a gente vai estar sabendo já Qual é o nome das duas skins Nesse evento aqui, você consegue até 80% de desconto Pra você comprar essas duas skins, tá? Como é que funciona? Vamos entrar aqui, eu vou estar explicando pra vocês, ó Você entrou aqui, aqui dentro você tem aqui Às vezes pode ser que venha as duas skins logo aqui de cara Logo quando você entrar E pode ser também que não venha, que só venha uma Porque eu fui em uma conta secundária minha E só veio uma das skins, tá? Aqui nessa minha principal Até que eu dei sorte, apareceu as duas Então, corre aí embaixo nos comentários E já comenta se a sua veio as duas skins aqui Na primeira tela Ou se você teve que mudar aqui Pra poder aparecer a outra skin ou as duas Então, o nome da skin A feminina é essa aqui, pacote Bastarda das Sombras A masculina é o pacote Jack Lanterna Essas duas skins, elas já vieram outras vezes no Free Fire Ela já veio outra vez no Free Fire E me tá voltando agora aqui nesse evento, tá? É uma forma que a galera acha aí Pra não tá crescendo muito o tamanho do jogo, né? Colocando novas skins Então, ela traz as skins novamente Essa aqui, ela custava R$ 1.499 Ou seja, R$ 1.500 Ela tá saindo por R$ 329 Porque eu consegui o desconto de 78%, tá? Agora, a pegadinha aqui, galera Você pode trocar esses itens aqui Você pode mudar por duas vezes De graça, tá? Ou depois disso Você vai pagar aí uma certa quantidade de diamante Pra tá trocando A premiação que tá aqui dentro Aí pode ser que venha outras coisas aqui dentro Tem vários itens que pode vir aqui dentro Não tem... A galera não colocou que itens que pode vir Mas pode aparecer várias outras coisas aqui, tá? Só que o cuidado aqui, mano É que na hora que você mudar isso aqui Pode ser que essas duas skins não apareçam mais Tá? Nas duas mudanças grátis Talvez vai aparecer depois Quando você for pagando pra alterar, tá? Então, se você tem interesse em pegar as duas, mano Já pega aqui na primeira Os descontos também é a mesma coisa Você pode mudar duas vezes Só que o desconto maior Que é 80% Pode ser que venha só uma vez também, tá? Eu tô com 78% Se eu trocar aqui Um risco muito grande De cair até menos Cair 60, cair 70 Então, comenta aí também Quantos por cento veio pra você aí Na sua primeira tela, beleza? Então, se eu fosse comprar esses dois Eu escolheria aqui São três itens que eu posso escolher, ó Escolher três itens Posso comprar só dois se eu quiser, né? 2, 668 Mas vamos supor que eu queira mais essas daqui, ó Então, vou comprar assim 724 Eu poderia escolher aqui E comprar aqui Os 624 também, tá? É... Vou mostrar pra vocês agora Eu vou atualizar aqui Porque eu não tenho interesse em comprar nada aqui Até porque eu tô sem diamante Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Mudando Que vocês vão ver que É possível eles não vir mais, tá? Então, vamos mudar mais uma vez aqui, ó Deixa eu marcar aqui Isso aqui Ok, mudei, ó Já sumiu Não apareceu mais nenhum dos dois, tá? Em compensação Veio 5, tipo 3 aqui Isso aqui me interessaria muito Tá? É... Deixa eu ver com mais isso aqui 146 dimas Olha só O 78% Mas vou mudar a segunda vez Item grátis Pronto Tá vendo, ó Não voltou mais O Jack Lanterna Nem a abóbora lá A mulher das sombras lá Tá vendo, ó Não voltou mais Agora eu teria que pagar 9 diamantes pra trocar E quem sabe Poderia que volte Não, né, mano? Ou posso ficar virando aqui várias vezes E não aparecer nenhuma vez ela aqui, tá? O desconto é a mesma coisa 78% Vou mudar de novo Vou mudar de novo Vamos ver se vem 80% Veio de novo 78% E vou mudar de novo Agora veio o quê? 77% É, viu, galera? Agora já é 9 diamantes também pra mudar Aí aqui já é quase que infinito, né, mano? 999 vezes pra ir trocando os itens aqui Mas agora já pago Entendeu? Então cuidado na hora que você for mudar o prêmio aqui Na esperança de pegar talvez o passe de Elite Ou alguma outra coisa Não tenho certeza se o passe de Elite vem aqui dentro, tá? Eu acho que não vem o passe de Elite aqui Se eu clicar aqui, ó Aqui ele fala aqui, ó Fiquem ligados Os pacotes bastados das sombras de Eclaterna Irão aparecer apenas na primeira lista, ó Irão aparecer apenas na sua primeira lista de prêmios Caso você escolha mudar essa lista de prêmios Eles podem não voltar a aparecer, tá? Então se quiser comprar eles aí, mano Já pega na primeira lista e não atualiza Fechou? Então é isso aí Esse aqui é o pacote O evento Luzes do Destino Vamos pra frente aqui Vamos ver o que tem mais aqui, galera Novidade E hoje é o último dia também Pra você tá pegando aí a camisa do Corinthians Pra você tá comprando por 299 Depois disso ela não volta mais Pelo menos este ano ela não volta, né? Mas a Galena pode trazer aí ano que vem Ou em outro evento Mas esse ano já foi falado que ela não volta mais, tá? Então hoje é o último dia 299 Dimas Pra você tá comprando aí A camisa do Corinthians Que foi o campeão da temporada passada aí, mano E ó, que da hora É bonita ela, mano Apesar de eu não ser corintiano Eu acho ela muito bonita Eu comprei quando ela veio logo na primeira vez Comprei só pra ter mesmo Porque eu, como eu disse, não sou corintiano Mas tá aí Loja do desejo, né? É o dia 12 Nós ainda tem ainda 3 dias aí Pra você tá tentando pegar aí essas skins E o emote, né? A partir de 9 diamantes Vamos mais 1 de 3 Beleza E o resto aqui, mano Já é tudo a mesma coisa Agora, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma coisa bem bacana Que chegou Que vai chegar Que é a nova incubadora A incubadora da XM8 Tá? A página do Free Fire em Indonésia Se eu não me engano Postou esse videoclipe Que tá aparecendo aí na tela Mostrando a nova XM8 Aí eu pergunto pra vocês Comenta aí embaixo E me fala O que que você achou? Você achou bonita essa XM8, cara? Porque eu particularmente achei ela horrível Não tem nada a ver com a XM8 Mas Tá aí, né, mano? É O que vai chegar aí em breve pra gente É a incubadora da XM8 Da hora, né? Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O vídeozinho curto Rapidinho aí Só pra mostrar pra vocês Como que funciona aí o evento Luzes do Destino, né? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui